Ei gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui é a Raquel Rodrigues e esse é o meu canal Roda a Roleta Então a gente fez bonitinho no canal Corpo e Arras Tranças, olha Achei com um chanelzinho Gostei, gostei, ficou ótimo Eu tô maravilhosa, gente, então hoje, que dia que é hoje, meu Deus? Hoje é 5 de março de 2022 E o que vai acontecer hoje? Hoje eu vou lá pra Goiânia, numa igreja lá no Jerusalém de Cristo Que vai ser culto de duas mulheres, é um culto da fé lá E eu vou lá em Goiânia hoje, e o povo da igreja, é claro, né? Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu vou levar na bolsa Algumas coisas eu vou arrumar na casa do meu pai, eu tô aqui na casa da minha mãe Caralho, eu moro aqui, né? Cabeça Mas o que acontece? Lá é mais perto Pra me descer, porque a casa do meu pai É uns 4 minutinhos, 3 minutinhos, no pé da igreja Que tem que esperar pra van aparecer Então, é isso Eu vou arrumar a live, meu irmão, vamos descer Hoje é sábado E é isso, gente, eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu vou levar pro culto Então, bora pra mostrar pra vocês, né? Eu vou levar essa bolsa aqui Essa bolsa aqui Não, ignore meu irmão e minha mãe Eu vou levar essa carteira Com meus documentos bonitinhos E algum dinheiro Eu vou levar Essa arpa Eu vou levar Máscara, né? Claro Vou levar esse creme aqui pra mim Não, eu não vou levar esse creme Eu vou passar esse creme na minha mãe Eu vou levar Isso aqui Vou usar esse aqui Mais a base Que eu sou de coca aqui Vou usar esse desodorante Vou levar rímel Vou levar creão E vou levar uma caneta E vou levar A bíblia Oh, meu Deus Não tem conta aqui, gente E vou levar essa bíblia Mais essa caneta Vou levar na mão aqui E isso aqui Entendeu? Gente, é pouquinha coisa Ah, agora eu vou mostrar a roupa pra vocês Gente, eu vou com essa brusa Não tá focando, misericórdia Ah Eu vou com essa brusa aqui Ela é bem grandinha Ela é bonitíssima Esses detalhes dela E eu vou com essa saia Do branco, né? Mas tá bom Vou com isso aqui E esse sapato aqui, ó Vai ficar Tô comendo Eu vou limpar esse casal daqui a pouco E é isso, gente E esse todinho que estamos agora Gente, voltando aqui O vídeo de hoje Eu vou mostrar um vlog pra vocês Eu arrumando Eu indo pra igreja de Goiás Que a Avon vai estar pegando Na igreja Avenida São Sebastião É isso Eu lembrei 515, eu acho E vai estar buscando nós Na igreja Não tem todo mundo Não, é só as mulheres Porque vai ter um culto de manhã Ela não conhece Aí eu vou Aí já vou mostrar pra vocês As coisinhas que eu vou levar Depois eu vou mostrar Eu me arrumando Depois eu vou mostrar Eu indo pra lá E vai ser isso Vai ser super da hora Espero que vocês tenham Vai gostar Espero que vocês vão gostar Eu tenho gostado Você tá ouvindo? Mas é isso Aí, igual eu agora Eu acabei de arrumar a casa E eu, minha mãe Mas meu irmão E agora o que falta? Falta Eu descer pra casa do meu pai Né? Que hoje é sábado Mas meu irmão E depois eu descer pra lá E... Pra igreja E eu vou de falha Depois que eu descer pra lá Eu vou arrumar E eu vou ter que estar na igreja Então o preço Pelo menos 4,50 É isso daí Gente Eu tô aqui em cima De um tamborete Olhando pro espelho Pra me gravar o vídeo Lá no Instagram Pra vocês Os stories E sabe o que acontece? Eu tô com medo de cair Corr... Oi, gente Do Instagram Gente, então Graças a ver pra vocês Falando que chega Cadê o meu pai Que eu ia descansar Dormir Só que aí Eu inventei tirar a foto Olha a câmera Dizendo que é ótima A minha Câmara da laranja Pé amarelo Pra mim tirar a foto Eu tô aqui no tamborete Tô aqui Visericórdia Eu senti que eu ia cair Tô aqui no espelho Pra me alcançar Olha Minha alma saiu do corpo Voltou de novo Mas é isso, gente Curte, comenta, compartilha Porque daqui a pouco Eu tô indo pra ganhar eles Gente, eu amei tanto Na correria, gente Que eu reparei Minha saia tava Um pouquinho com manchada Até esse passeio Eu acho que piorou Ficou tipo mijo Mas tá bom Tô indo pra igreja E é isso Por isso Tô indo pra esperar o ônibus Porque já é 5 e 10 E eu tô aqui descendo Era 5 e 15 Pra fazer um pão de bicho Então o marido andou rápido Música 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 Música